Um dos tratamentos para a obesidade é a cirurgia bariátrica, a cirurgia de redução de estômago. Agora, mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica e depois resolvem engravidar, precisam tomar muito cuidado. Isso porque, com a cirurgia bariátrica, é muito comum a má absorção de vitaminas e de minerais, como ferro, folato, vitamina B12, vitamina D, cálcio, biotina, zinco. E esses nutrientes são todos importantes, tanto para a mulher quanto para o seu bebê. Quando falta B12, quando falta B9, aumenta o risco de defeitos do tubo neural. Quando falta vitamina A, aumenta o risco de problemas oculares. Se falta vitamina K, aumenta o risco de hemorragia cerebral fetal. Então, para reduzir o risco de complicações relacionadas à deficiência de micronutrientes na gestação de uma mulher que fez a cirurgia bariátrica, a suplementação é fundamental. Essa mulher deve começar o acompanhamento nutricional pelo menos 3 meses antes de engravidar. Vários ajustes podem ser necessários. Exames vão precisar ser solicitados. Não só o exame de sangue, mas o ideal é que a mulher também fizesse o exame nutrigenético. Os exames nutrigenéticos demoram bem mais tempo para ficar prontos. Às vezes, de 2 a 3 meses. Então, a antecedência no cuidado é fundamental. Muitas vezes, a gente precisa investigar intolerâncias. É muito comum intolerância à lactose nessas mulheres. É muito comum desbiose intestinal nessas mulheres. Isso precisa ser tratado. Ou seja, existem uma série de características especiais entre as pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica. Isso implica numa necessidade maior de cuidados. Se esse é o seu caso, marque uma consulta.